Uma nova versão do aplicativo de compras públicas do governo federal permite que empreendedores tenham acesso mais fácil ao sistema. A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O aplicativo de compras públicas do governo federal recebeu nova versão em maio deste ano e, desde então, 115 mil empresários baixaram a ferramenta e se registraram. Cadastramos lá a nossa empresa, com um friozinho na barriga, fomos participar da primeira dispensa eletrônica, o qual fomos campeões. Com o novo aplicativo é possível receber diariamente a lista de compras públicas disponíveis no sistema do governo federal. Outra vantagem é que o fornecedor não precisa estar sentado em frente ao computador para cadastrar a proposta. Isso pode ser feito pelo celular ou pelo tablet. Após esse cadastro, ele também recebe notificações da licitação que está participando em qualquer dispositivo móvel. A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e faz parte do processo de desbrocratização e transformação do sistema de compras do governo federal. A entrada e o cadastro com o fornecedor pode ser feito usando o GovBR, o que traz toda a segurança e facilidade ao processo. Com a nova tecnologia, a previsão é beneficiar cerca de 438 mil fornecedores e movimentar ainda mais as compras públicas, que em 2021 alcançaram o valor de 150 bilhões de reais. Empresas pequenas e mesmo pessoas físicas possam atuar como fornecedores do governo de forma mais facilitada. Eles estão abrindo portas para que o microempreendedor, o empreendedor individual, a empresa pequena ali, que nem eu, que sou uma mercearia de bairro, possa crescer e avançar.